Bom, nós estamos aqui em Brumadinho, especificamente nesse presente momento aqui no Instituto Unhotim para receber uma homenagem baseada nas frutas raras. O Unhotim é composto de diversos módulos, sendo que 38 desses módulos são de personagens ou personalidades de outros países, e a outra metade é de personalidades de pessoas, artistas, pessoas que se destacam em alguma área do Brasil. E nós tivemos o privilégio de estar aqui para receber essa homenagem, onde vai ser inaugurado o Jardim Sombra Água Fresca, com o nome nosso gravado neste respectivo módulo. Nós recebemos uma comunicação da diretoria do Unhotim, que eles queriam conhecer o nosso trabalho na Estância das Frutas, em Rio Claro, São Paulo. Quando a diretoria esteve lá, pediu para conhecer o Pomar, dar uma volta no Pomar de Frutas Raras que nós temos, e quando chegamos na casa da sede, um dos diretores bateu no meu ombro e disse Dr. Schercher, nós viemos aqui para conhecer o seu trabalho e por um possível convite de o senhor ter uma participação no Unhotim. Só que depois que nós vimos o que o senhor fez aqui pelas frutas, nós não estamos convidando, nós estamos intimando o senhor a participar da família Unhotim. O que quer dizer isso? Então vai ter um espaço bastante grande, se eu não me engano, 33 mil metros quadrados a 3,3 hectares, que colocamos as nossas frutas raras aqui. Então todos os tipos que a gente fala, se for enumerar, vai tomar muito tempo do vídeo. Então agora nós vamos plantar uma jabuticaba vermelha, a qual a gente tem lá na propriedade, a qual eu fiz questão de fazer a muda dela, enxertar. E nós vamos então receber essa homenagem, fazer parte do grupo Unhotim e também mostrar para as pessoas a importância das frutas na vida da gente, na vida dos pássaros e na vida dos insetos. Enfim, fruta é senão de saúde. E esse que a gente fica lisonjado de saber que vamos ter as nossas frutas, um espaço nosso aqui dentro desse Unhotim, que é o maior museu de céu aberto de arte contemporânea do mundo. É um orgulho para a Estância das Frutas, é um orgulho para o Rio Claro, a minha cidade. É um orgulho para o meu estado, é um orgulho para o Brasil, porque isso é conhecido mundialmente. É um orgulho para a Estância das Frutas, é um orgulho para a Estância das Frutas. Estância das Frutas, é um orgulho para o Brasil. Estância das Frutas, é um orgulho para o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.